Olha o tamanho da fila, quase virando a esquina. O posto de saúde do setor Pedro Ludovico é um dos que tem mais fila. Desde que a campanha começou para os idosos na segunda-feira, por aqui tem passado cerca de 1.500 pessoas todos os dias. São 37 postos de vacinação e a procura está tão grande que no Jardim América, por exemplo, foi preciso abrir uma sala exclusiva de vacinação fora do CAIS. Então, apesar de nós termos essa fila, mas é totalmente compreensível porque eu tenho 120 mil pessoas para vacinar. Então, é claro que em algum momento uma fila pequena, que em média está demorando 20 minutos, isso é compreensível e acontece em qualquer situação. Mas está tudo muito bem organizado. A intenção é vacinar entre 120 mil e 127 mil idosos. Desde que a campanha foi aberta até na quarta-feira, 26 mil e 46 pessoas já foram imunizadas. Destas, quase 10 mil são idosas. Até o final da campanha, a meta é vacinar mais de 352 mil de todos os grupos prioritários. Nós vamos conseguir vacinar essa população alvo, que é a maior população, é a população de maior risco que são os idosos, dentro desse cronograma. Fomos em outros dois CAIS para ver um movimento. Na chácara do governador, a espera era no máximo de um minuto durante a manhã. Já no posto da cidade Jardim, a procura continua grande desde segunda. Na terça-feira, começa a vacinação para grávidas, mulheres que acabaram de ter bebês e crianças de seis meses a quatro anos. Em seguida, é a vez dos doentes crônicos, professores, detentos e funcionários do sistema prisional. No dia 13 de maio, a vacinação é aberta para todos que têm direito. Essa divisão de vacinas por grupos tem reduzido a espera, mesmo com as filas grandes. Maria José veio preparada com chapéu para enfrentar o sol quente. Mas o papo estava tão bom que ela nem viu o tempo passar. Nós ficamos conversando. Foi bom que nós chegamos, batemos papos, vamos contar histórias.